A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade e, até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação, não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Amigo ouvinte, você acaba de ouvir o trecho de uma obra bastante conhecida hoje em dia que se chama O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. O seu autor é Eckhart Tolle. Inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes e aqui estamos todas as semanas para apresentar este programa. É sempre uma alegria muito grande poder interagir com você e compartilhar com você, amigo ouvinte, algumas reflexões em torno de um tema, em torno de uma obra. Nos últimos programas, nós dedicamos alguma atenção ao tema da desesperança. Tendo em vista, sobretudo, todo um trabalho preventivo na área do comportamento suicida. É preciso falar dessa questão. É necessário criar um espaço de diálogo, de acolhimento, para que aquele que sofre, para aquele que cultiva ideias autodestrutivas, possa falar do seu sofrimento, da sua dor. E, igualmente, é necessário falar dos fatores que podem levar uma pessoa a pensar ou a praticar o comportamento suicida. Um desses temas mais fortemente associado a essa problemática é exatamente a desesperança. Aquela condição emocional, aquele estado de humor, que faz com que a pessoa deixe de enxergar qualquer horizonte de possibilidade na vida. Possibilidade de superação, de enfrentamento. Possibilidade de encontrar um caminho para as suas inquietações, para a sua dor, para o seu sofrimento. Possibilidade, enfim, de dar à sua vida um sentido, um propósito. Por esta razão, o programa Café Literário tem se voltado para a análise e a reflexão do tema da desesperança. Como encontrar um caminho. Como encontrar uma forma de lidar com tantos desafios existenciais, com a depressão, com a falta de sentido, com o horizonte da desesperança, da falta de otimismo. Nós começamos o programa lendo aquela reflexão de Eckhart Tolle, que fala exatamente disto. O poder que tem o agora. O momento presente. E por isto ele fala que a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico. Ele aqui não se refere ao tempo marcado pelo relógio. Este é o tempo cronológico. Ele fala do tempo da mente, o tempo das emoções. E entende que a negatividade é causada precisamente pelo acúmulo desse tempo psicológico e também pela negação do presente. Este é um aspecto muito importante, amigo ouvinte. Ele prossegue afirmando que a ansiedade, tensão e sistemas que nós conhecemos, o estresse, as nossas preocupações, tudo isso se relaciona, de certo modo, com o conceito que ele chama de excesso de futuro. E, ao mesmo tempo, pouca presença. Nós já falamos sobre isto em alguns programas aqui do Café Literário, que é exatamente essa condição em que nos colocamos na vida de focarmos muito ou no passado, ou nos voltarmos excessivamente para o amanhã, para o por vir. E, com isto, nos distanciamos daquilo que efetivamente estamos vivendo, o aqui e o agora. Não compreendemos o poder que tem a capacidade de o homem concentrar a sua consciência no que está acontecendo e no momento em que as coisas estão acontecendo. Por outro lado, inúmeras emoções como a culpa, o ressentimento, o arrependimento estão associadas a um excesso de passado e também pouca presença. Ou a nossa mente se inclina para o que está por vir e enxergamos horizontes de ameaça, de pessimismo, de negativismo, os riscos, os perigos. E, de certo modo, nos tornamos especialistas na antecipação de perigos e queremos assumir o controle para evitarmos a tragédia final, a morte, a doença, a perda, os reveses. Ou, em outras vezes, a nossa mente se inclina para o passado e permanecemos fixados nos quadros do remorso, do arrependimento, com a mente afundada no pretérito, no ontem, no passado. E, mais uma vez, nos distanciamos daquilo que está acontecendo no momento em que isto está acontecendo. Ele chega a afirmar, adiante, que talvez seja difícil para nós reconhecermos que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de muitos dos nossos problemas. O tempo psicológico, o tempo do afeto, o tempo da memória, o tempo dos sonhos, o tempo dos riscos, o tempo dos perigos. Há um autor norte-americano que viveu no século XIX, escritor, filósofo, poeta, Emerson, que um dia escreveu algo sobre o tempo, falando das rosas, de um modo que apenas os poetas sabem falar. Ele diz que o homem adia ou recorda, não vive no presente e, com os olhos revertidos no tempo, lamenta o passado ou, sem dar atenção às riquezas que o cercam, fica na ponta dos pés para prever o futuro. Não pode ser feliz e forte enquanto não viver também com a natureza no presente, acima do tempo. Como dissemos, os poetas traduzem essas verdades psicológicas, vamos dizer assim, de uma forma ímpar. Olha como ele descreve a relação do homem com o tempo. Exatamente o que Eckhart Tolle está falando e tantos outros autores no campo da psicologia, como o doutor Martin Seleman, através da psicologia positiva e inúmeros outros estudiosos, o homem adia ou recorda, não está no presente. Seus olhos estão revertidos no tempo e ele lamenta o passado. Ou então, se desligando das riquezas que estão à sua volta, como quem abre as janelas e contempla as rosas debaixo da janela, ele fica na ponta dos pés para prever o amanhã. Essa é a visão do poeta. Amigo ouvinte, estamos diante, portanto, de um tema muito importante. Quando queremos falar da esperança, ou mais exatamente, da desesperança. E nós vamos recorrer ao autor que tem nos ajudado neste sentido, o doutor Robert Leahy, autor de inúmeras obras na área da psicologia clínica. E a que temos apresentado no programa, se chama Vença a depressão, antes que ela vença você. Especialmente o capítulo 3, que se chama Nada dá certo. Como superar a sua falta de esperança? Nós já analisamos várias passagens do capítulo, que não é muito extenso. E hoje, para concluirmos esta série de programas tratando desse tema, nós vamos destacar uma sessão do capítulo, que se chama O Momento Presente Não Tem Esperança? Por isso que falamos do Eckhart Tolle, de Emerson, porque eles estão nos convidando a pensar sobre a relação que nós construímos com essas perspectivas temporais, o passado, o futuro. E como é que nós nos colocamos nesta perspectiva de tempo, que é o presente? Reconhecemos e vivemos o poder que tem o agora? E então, Robert Leahy começa dizendo que a falta de esperança sempre se refere ao futuro. É um fato. Da mesma forma que a culpa, o arrependimento, o ressentimento nos prendem ao passado, como já comentamos, com o Eckhart Tolle, a vida mental, a vida emocional, essas vidas marcadas pela desesperança nos inclinam para o futuro. São frases que, às vezes, nós repetimos ou nós falamos. O que está acontecendo? Estamos predizendo, prevendo o futuro. Um futuro que nós estabelecemos como certo vai ser assim, porque é nisso que eu acredito. É assim que muitas vezes pensa uma pessoa num quadro depressivo ou vivendo uma crise emocional difícil, profunda, com muitas decepções, com muita amargura, uma experiência de fracasso, uma perda dolorosa. E como o amigo ouvinte já sabe e já compreendeu, quando funcionamos desta forma, não estamos vivendo no momento presente. Não estamos no aqui, no agora. O que o Dr. Robert Leahy vai nos mostrar na sua obra é algo muito simples e, ao mesmo tempo, desafiador. Não existe falta de esperança no momento presente. O momento presente simplesmente existe. Ele não é o futuro. É agora, no presente. É um momento no tempo. E, nesse momento, como ele diz, você simplesmente é. Não existe desesperança no aqui e agora. Esse é o ponto que nós merecemos compreender e colocar em prática. É quando nós reconhecemos que estamos vivos. Porque quando a nossa mente deprimida ou ansiosa nos coloca no passado ou nos projeta na direção do futuro, não nos sentimos vivos. Alguma coisa dentro da gente morre. Morre de medo. Morre de tristeza. Morre de mágoa. Morre de falta de esperança. Mas, quando nós nos concentramos no aqui e no agora, percebendo o que acontece, no momento em que acontece, saboreando, este é o verbo, saboreando pequeninas experiências do aqui e agora, nessas situações, nós nos sentimos vivos. E ele propõe algumas reflexões e algumas pequenas experiências que podemos colocar em prática para que isso fique muito vivo e muito claro dentro de cada um de nós. Exatamente o quê? A percepção de que estamos vivos no aqui e agora. Vamos lá. Ele sugere, por exemplo, que façamos um exercício que é colocar em nossas mãos uma laranja ou um perfume e ele diz assim se for uma laranja descasque-a e cheire. Observe, por exemplo, a sutileza da sua fragrância. É bem possível que você nunca tenha reservado um momento como esse para simplesmente observar esse aroma. De que maneira esse aroma nos convida a saborear essa laranja ou a colocar esse perfume no nosso corpo? Talvez a gente possa passar as mãos sobre essa laranja e sentir a sua textura. Coloque um pouco desse perfume no pescoço ou no pulso e tome consciência dessa fragrância cheirando suavemente esse perfume. Observe como essa fragrância parece que vem e vai. Às vezes fica mais intensa e logo em seguida mais suave. E ele nos convida a um outro exercício de visualização que eu vou adaptar a nossa realidade climática porque ele fala de neve flocos de neve. Feche os olhos e imagine que você está numa praia e à sua frente está aquele mar imenso e você percebe essas ondas que chegam até a areia você está ali bem perto com os seus pés nessa areia sentindo a água que chega tome consciência por exemplo da temperatura dessa água como você sente isso na sua pele nos seus pés na sua perna ou até a cintura coloque as suas mãos na água sinta esse contato entre a água do mar dessa praia e a sua mão tome consciência do vento que toca o seu cabelo o seu rosto você experimenta ali uma emoção tome consciência dessa emoção fique assim por um momento silencioso suave atento consciente é como se por um segundo você se tornasse um pouco aquela água do mar e você se sente integrado aquele contexto aquela situação você experimenta algum conforto algum acolhimento se você conseguiu fazer esses exercícios esses pequenos experimentos observando a sua respiração sentindo a fragrância imaginando aquele mar imenso e se sentindo integrado a tudo aquilo se você conseguiu experimentar tomar consciência da textura da laranja na sua mão naquele momento amigo ouvinte você conseguiu se afastar um pouco da falta de esperança porque você veio para o momento presente você experimentou o poder do agora Eckhart Tolle e viveu completamente nesse momento e a sua mente não voou em direção ao amanhã ela só ficou no aqui e agora porque como diz o nosso autor enquanto você vive o momento presente experimentando ouvindo sentindo degustando percebendo esses verbos são poderosos o que acontece você reconhece que pode encontrar nesse exato momento algo que o faz se sentir vivo e ninguém querido ouvinte se percebe vivo no passado nem no futuro estamos vivos no aqui e agora estar vivo é estar consciente diz o nosso autor é estar inteiramente consciente então nós podemos aos poucos abandonar a necessidade que temos de julgar deixar de lado a necessidade de controle abrir mão um pouco do futuro e ficar aqui nesse instante presente não existe falta de esperança no aqui e agora na verdade existe apenas a experiência do agora eu não falo como um mestre da sabedoria falo como alguém que deseja compartilhar com você a importância desse ensinamento quando estivermos com o coração dominado pela mágoa pelo ressentimento quando a nossa mente estiver povoada de pensamentos pessimistas pensamentos de morte de autodestruição de auto aniquilamento porque a vida está difícil porque os desafios são inúmeros são pesados nós temos um caminho olhar para o momento presente falamos isto em outro programa a gratidão nasce dessa experiência de reconhecer a grandeza do momento é grandioso sentir uma laranja em nossas mãos é grandiosidade demais amigo ouvinte poder captar a fragrância de um perfume o sorriso de uma criança uma criança sempre sorri no aqui e agora e quantos sorrisos nós perdemos de vista focados que estamos no passado de dor ou nos medos que nos inquietam em relação ao amanhã estamos perdendo de vista inúmeras experiências do aqui e agora uma grande estudiosa na área da psicologia positiva Barbara Fredrickson uso uma expressão que me parece adequada para falar dessas experiências são os micro momentos de conexão o aqui e agora é poderoso porque ele nos faz sentir conectados com o outro primeiro conosco com as pessoas com o mundo com o universo captar o sorriso de uma criança no momento em que ele acontece mas olhar mesmo para aquele sorriso isso é uma experiência de estar consciente nesse momento não há amargura não há tristeza talvez não exista nem mesmo um otimismo exagerado de que tudo vai dar certo porque isso não é esperança como citamos Eric Fromm no último programa esperança não é isso acreditar que tudo vai dar certo porque nem tudo vai dar certo na nossa vida é nós estarmos preparados para o que der certo e vamos ficar felizes mas não entrarmos em desespero quando alguma coisa não der certo isso também é esperança quando olhamos para o sorriso de uma criança nesse momento não existe nem o otimismo exagerado nem a amargura não existe nada só o sorriso daquela criança isso é poderoso isso é transformador isso tem o poder aos poucos de mudar o nosso estado de humor repetindo a expressão citada esses micro momentos de conexão Léon Denis o grande filósofo espírita tem uma frase que fala exatamente disto todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida são esses micro momentos de conexão esse é o grande desafio para todos nós que vivemos tempos de muita agitação de piloto automático em que nos percebemos muitas vezes mais fazer humano do que ser humano fica aqui então o convite amigo ouvinte para que nesses dias desafiadores possamos desenvolver algum grau de consciência do instante presente para que a nossa vida prossiga repleta de sentido e de propósito falamos um pouco sobre esse tema à luz da obra do doutor Robert Leary vença a depressão antes que ela vença você fica como uma dica de boa leitura aqui nos despedimos desejando a você muita paz e muitos desses momentos ou desses micro momentos de conexão segue o whatsapp do programa para as suas mensagens sempre recebidas com muita atenção 21 98815 1965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação henrique fernandes доп o o o o o Abertura